Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês se pararam em algo diferente de mim? Talvez seja porque eu tenha cortado o meu cabelo. O que é isso na sua cara? Se vocês não sabem, eu gravo o áudio dos meus vídeos usando um fone de ouvido de celular. Às vezes cansa de usar ele na orelha porque na orelha não acrescenta muito valor estético. Por isso que eu adotei este novo mecanismo para gravar áudio que eu espero que um dia se torne padrão no mundo inteiro. Eu cortei o cabelo como vocês podem ver. Antes de dizer o que eu achei do corte, eu vou ler aqui alguns comentários que fizeram sobre o meu corte. Este cabelo merece mais do que 5 estrelas, merece todas as estrelas do sol. João, 3 estrelas. KKKKKKKK Mãe, 1 estrela. Ficou chave. Naruto adulto com 2 metros de testa, 5 estrelas. Eu não gosto de cortar o cabelo. Quando você chega para cortar o cabelo e tem que esperar a sua vez, só tem revista chata. Eu não sei se é porque eu sou muito corcunda, mas sempre quando eu vou lavar o cabelo naqueles negócios que você vai e deita assim, me dá muita dor no pescoço, cara. E a pessoa demora muito para lavar o meu cabelo. E eu fico numa cheia de torcicolo, chorando por dentro. E a pessoa não está nem aí, a pessoa está se divertindo ali com o seu cabelinho. Oba, espuminha. Uhuuu, brincando com a espuminha no seu cabelo enquanto você sofre em silêncio. Acho que esse é o meu maior problema no cabeleireiro. Eu não sou de falar o que eu estou sentindo, então o cabeleireiro acha que eu estou me divertindo pra caramba, assim, está tudo muito legal enquanto eu estou odiando toda a experiência. Isso acontece com vocês também. Outra coisa, como se fala cabeleireiro? Como se escreve cabeleireiro? Quando eu tenho que falar cabeleireiro, eu falo bem rápido para a pessoa não conseguir escutar que eu falei tudo errado, mas provavelmente estou falando errado cabeleireiro. O pior de tudo, pessoal, é quando o cabeleireiro já meio que conhece você, você já foi algumas vezes, vocês já conversaram algumas vezes, e ele meio que conhece um pouquinho de você. E aí você está lá sentadinho. E aí vem o cabeleireiro. Oi moça, tudo bem? Quanto tempo? Nossa, e a faculdade, como está, hein? Ai, está uma bosta, cara. Por que você foi me lembrar dessa merda, cara? Devia ter uma opção, assim, antes de você começar a cortar o cabelo, não quero conversar. É porque é meio sem educação, né? Você chegar, sentar na cadeira e a primeira coisa que você fala é não quero conversar. O cara vai cagar todo o seu cabelo por essa rosadia, essa audácia sua. Então devia ter um jeito profissional de você chegar, sentar ali e dizer Olá moço, não, muito obrigado, eu não quero conversar, eu só vou ficar aqui em silêncio olhando para mim mesmo no meu reflexo do espelho Observando a minha afeição mudando conforme você vai cagando, a única coisa que está boa na minha vida é o meu cabelo O problema é que eu me distraio muito fácil e às vezes eu não percebo a cagada que a pessoa está fazendo no meu cabelo Às vezes o cara está lá cortando o seu cabelo e a única coisa que você está pensando é Cara, quem é que corta o cabelo do cabeleireiro? É estranho isso, porque se você é um profissional de uma área, você não chama outro profissional da área para realizar um serviço para você Se você é um eletricista, você não chama outro eletricista para ir na sua casa e eletrocutar as paradas no seu lugar Você mesmo faz Uma coisa muito esquisita que acontece comigo quando eu corto o cabelo muito curto é que minha personalidade muda Isso acontece com vocês, por exemplo, quando eu estou com topete ou um cabelo mais curto mesmo, mesmo com franja Eu fico mais ousado, eu sinto que eu estou mais audacioso Por exemplo, eu nunca faria um microfone aqui na bochecha se eu estivesse com uma franja comprida Isso faz algum sentido para vocês? Até que ponto isso é normal ou isso nem chega perto de ser normal? Mas sempre quando eu falo alguma coisa muito maluca aqui nos vídeos, sempre aparece alguém no comentário e fala Eu te entendo, cara Cara, às vezes eu coloco, eu escrevo no caderno, né, os tópicos que eu tenho que falar para eu não esquecer de nada E às vezes tem uns negócios que eu não lembro como que ia entrar no vídeo Por exemplo, está escrito aqui Quero ser patrocinado pelo Badoo Não sei aonde que isso ia entrar no vídeo, cara Pessoal, posso mudar de assunto um pouquinho rapidinho para falar uma coisa importante? Eu criei uma página lá no Facebook, por favor, curta Deixa eu falar o que aconteceu, na verdade Eu criei essa página, daí eu estava muito empolgado, cara Falei, nossa, vou criar uma página de muito sucesso aqui no Facebook E aí eu fui lá mandar convite para as pessoas do meu Facebook E aí eu selecionei toda a minha lista de amigos Eu tenho, acho que 800 pessoas mais ou menos adicionadas E aí eu selecionei todo mundo E aí eu mandei o convite para todo mundo curtir 10 pessoas curtiram Ai, eu fiquei muito triste, cara, esse dia Eu fiquei muito triste Vocês não imaginam como eu fiquei abalado Quando eu descobri que eu... Não, no dia que eu fiz isso, eu consegui 4 curtidas só Eu fiquei muito mal, cara Você não tem ideia de como eu fiquei mal Mas passou Agora eu tenho, acho que, 11 curtidas já Por que eu estou contando isso? Porque eu quero que alguém fique com dó e vá lá curtir só por pena Ai, mas, Seijinho, onde está a sua dignidade? Você não pode dizer essas coisas para as pessoas se farem com ver Cara, cala a sua boca Você sabe o que é ter 10 curtidas na sua página? De 800 amigos, 10 curtirem Você não sabe o que é isso? Eu já passei do ponto de ter dignidade Não tenho mais espaço para dignidade O negócio é implorar mesmo para as pessoas curtirem Brincadeira, eu não estou implorando tanto assim, tá? Você quer curtir, curte Se você não quiser curtir, não curte Mas sério, curta Enfim, pessoal, é só isso mesmo por hoje Muito obrigado por assistir esse vídeo Deixa um gostei se você gostou E se inscreva se você ainda não é inscrito Veja mais vídeos Que vão aparecer aí Para clicar nos vídeos E curta minha página no Facebook Porque eu não tenho amigos Tenha dó de mim